São frutas, verduras e legumes fresquinhos pra você levar à mesa, pra você levar à saúde aí pra sua família. Roldão super atacado. Acabam de inaugurar uma loja com 2.500 metros quadrados, eu vejo isso? Sim, com 3.500 itens. Pra pessoa vir e comprar, né? Pra pessoa de padaria, doqueiro. Pra você que tem comércio, né, precisa transformar alimentos, vem pra cá que você economiza. Aqui, olha, iogurte, polpa e também, gente, 99 centavos a unidade. Você quer economizar, você quer comprar em quantidade, você quer comprar no varejo com preço de atacado? É aqui, no Roldão super atacado. Olha só essa imagem aí do helicóptero. Pra provar que aqui é facinho de chegar, não importa de onde você venha. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, é fácil de chegar. Localização é a ponte da freguesia do O. Entre a ponte do Piquiri e a ponte da Casavista. Não tem erro, é fácil. Você tem acesso, tá? A todos os locais de São Paulo. Então dá pra vir aqui comprar e economizar de verdade, gente. A hora que a gente vai passar mais preço, vamos falar de provolone. Só vende a peça. E o quilo deste provolone é o provolone silvestre. É esse daí mesmo. Isso só vende a peça. E o quilo sai do quanto, eu vejo? 3,99 centavos. Aí, ó, 3,99 centavos. Você comprou um montão aí, já divide com a família. Pra você que tem estabelecimento comercial, pode correr, porque aqui você economiza mesmo. Tá dando pra conferir, né? É a loja enorme, super organizada, gostazinha. Com um arzinho bom, bem arejada. E aqui, ó, você tem o requeijão Sul Minas, o balde com 3,600 gramas, a R$8,99. Agora, vem aqui comigo. Você adora camarão. Quem é que não gosta, né? Tomar com uma cervejinha, brindar o camarão. Dá uma olhadinha aí. Ou fazer um estrogonofe de camarão. Aí, o Sete Barbas, pacote. Um quilo por R$4,49. Venha com o tempo que você economiza, sim. De segunda a sábado, das 8h às 21h. Domingo, das 8h às 13h. Avenida Nossa Senhora do Ó, 1568. Esquina Coenajá, perto da Ponte da Freguesia do Ó. E o telefone para mais informações, 3935 1010. Aqui você compra bem e revende melhor. Porque paga barato, né? Pode repassar para o consumidor final. Vem pra cá.